O Salmo 133 O Salmo 133, escrito por Davi, descreve um sentimento puro e celestial, a alegria de estar unido com aqueles que amam a Deus. Davi começa seu Salmo dizendo, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É interessante notar que Davi não fala que simplesmente serem irmãos se tornaria algo bom e agradável, não. Ele destaca que o bom e agradável está justamente no fato de que esses irmãos são unidos, trazendo uma ideia de vida em comunidade. Uma vida que aponta não apenas para uma rotina em que se fazem atividades nos mesmos lugares e horários, mas uma vida intimamente ligada com a do outro, como se todos estivessem morando numa só casa. E pensando sobre a união, nós sabemos que nada se compara com estar em paz com aqueles que estão à nossa volta, especialmente em cada vez que nos reunimos para adorar a Deus. Mas por qual motivo muitas vezes essa união e essa alegria não existem? Bom, muitas vezes por situações de orgulho, de preferência. Assim, acabamos contribuindo com brigas, com discórdias e até mesmo mágoas profundas que surgem em nossas igrejas e que resultam em afastamento por parte daqueles que sofrem com essas desuniões. Mas qual seria a solução para que isso não acontecesse? Nos versos 2 e 3, Davi se utiliza da ilustração de que a união dos irmãos é semelhante ao óleo precioso sobre a cabeça que desce até a barba de Arão e da barba desce até a gola de suas vestes. E é semelhante ainda ao orvalho que descia sobre os montes de Sião. Mas o que isso significa? Qual a relação da união dos irmãos com o óleo precioso e o orvalho que descem? Bom, assim como o óleo e o orvalho que descem somente o espírito de amor, perdão e união que vem do céu e desce até nós, será capaz de gerar essa alegria entre o povo de Deus. A senhora Ellen White aconselha que ao ocorrerem dificuldades na igreja, examine cada membro, seu coração, para ver se a causa da dificuldade não está nele. Mas, e quando o problema não surge por atitudes cometidas por nós? A resposta está no auxílio do Espírito Santo, que ao encontrar a origem do problema, façamos parte da solução e que, através do Espírito, a união existe entre nós e sejamos um só corpo, num só Espírito. Amigo, seja um verdadeiro embaixador do Ministério da Reconciliação em sua igreja e promova a união que vem dos altos céus. Amém.